Produzir essa minissérie sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima é para mim uma grande honra e uma oportunidade de prestar uma homenagem justíssima à Nossa Senhora de Fátima, que é minha madrinha e da qual eu sou devoto. Portanto, nesses 60 anos da paróquia de Fátima, em Fortaleza, nada mais justo que presentear os paróquianos, entre os quais eu me incluo, é com uma produção única, diferente, contando essa história de fé e devoção que vai emocionar a todos e que eu tenho certeza que vai ficar na memória de todas as pessoas que assistirem. Portanto, não deixem de ver a minissérie 13, o dia que mudou o mundo. Ela vai tocar o seu coração.